Nós queremos forças armadas motivadas, forças de defesa e segurança motivadas para poderem servir ao seu povo, para que não caiam na tentação da corrupção. Tem que ser bem pagos e tem que ter uma série de subsídios que os blindem para eles sentirem-se acomodados, sentirem-se que é um Estado que cuida deles. Quando forem ao hospital, terem prioridade e terem subsídio para consulta, para exames, para medicação, para internamento, porque eles correm risco de vida permanente. Então não faz sentido uma polícia chegar no hospital, não tem dinheiro nem para pagar o paracetamol, não tem dinheiro para marcar uma consulta, não tem dinheiro para fazer um exame, não tem dinheiro para uma operação, não faz sentido. O Estado tem que cuidar das suas forças de defesa e segurança. O Estado tem que cuidar das suas polícias e dos seus militares. Então é isso que nós queremos. Queremos uma força de defesa e segurança com orgulho de serem moçambicanos, de serem parte do exército moçambicano. Polícia em que mantém postura e que sabe que não vai ser subornado porque ele sabe claramente que o Estado cuida dele. O Estado cuida da sua família, cuida da sua vida, cuida dele. Não o que nós temos hoje, que é uma desgraça. E ainda usa-se essa mesma polícia para reprimir o povo. Mas uma polícia que é colocada na miséria completa. Então não é isso que nós queremos. Então, meus irmãos, venho aqui mais uma vez agradecer ao povo também moçambicano. Apesar de algumas desinformações que foram vinculadas por aí, o povo está muito maduro. O nosso povo está extremamente com uma cultura cívica avançada, com uma cultura política avançada. Tem uma consciência hoje muito avançada. O povo de hoje, 2024, não tem nada a ver com o povo de 1975. Tem uma outra consciência, tem uma outra forma de ver as coisas. Então, eu também agradeço imenso. E queria pedir para reafirmarmos o nosso compromisso. Nós temos sete dias. São os sete dias para a libertação do Moçambique. São os sete dias para sairmos da escravidão de 50 anos. Por isso, queria pedir, encarecidamente, aos empresários, que sejam que estão a perder dinheiro, sejam que têm negócios parados, têm negócios pendentes. Mas, meus irmãos, estamos a parar sete dias para organizarmos o nosso país. Sete dias para o nosso país entrar na normalidade. Sete dias para os empresários não serem cobrados impostos que não existem. Taxas inventadas para não serem chantageados constantemente porque querem participações nos vossos próprios negócios de pessoas que nem sabem fazer negócio, de pessoas que nem sequer têm dinheiro, mas querem estar nas cotas, querem estar na participação dos vossos negócios, querem lucros do vosso próprio negócio. Queremos acabar com as chantagem permanentes. Queremos acabar com empresários que são raptados, são sequestrados permanentemente. Queremos acabar com as chamadas taxas de liberdade. Você hoje é sequestrado, amanhã é liberto, mas depois tem que pagar uma taxa para não ser sequestrado de novo. Que tipo de país é esse? Queremos acabar com o tráfego de órgãos humanos. Em Moçambique, vocês não sabem disso. Muitos sabem. Tem tráfego de órgãos, tiram órgãos de pessoas para exportar órgãos para vender lá fora. Queremos acabar com o tráfego de órgãos humanos. Há crianças que desaparecem de famílias, vão à escola de manhã à tarde e não aparecem. São traficadas crianças para ir fazer prostituição infantil. Há...